As operações de resgate em Moçambique foram reforçadas nesta quarta-feira, 20 de março, depois de centenas de pessoas terem morrido em consequência do ciclone Idai. Imagens televisivas mostram equipas de resgate sobrevoando áreas inundadas, salvando pessoas de árvores. Muita gente continua presa em áreas remotas em que as estradas estão destruídas e as vilas submersas. O ciclone Idai atingiu a cidade moçambicana da Beira, no litoral, com ventos de mais de 170 km hora, no dia 14 de março, e seguiu para o Zimbábue e Malawi, deixando milhões de pessoas em risco. O presidente de Moçambique, Felipe Niussi, disse a 19 de março que o ciclone matou mais de 200 pessoas e que as equipas de resgate estavam a encontrar mais corpos. A União Europeia anunciou, entretanto, um pacote de ajuda de emergência no valor de 3 milhões e 97 mil dólares para Moçambique, Malawi e Zimbábue. A Inglaterra e os Emirados Árabes Unidos prometeram igualmente ajuda. Entretanto, Moçambique anunciou três dias de luto nacional.